Boa tarde, meu nome é Enzo Grinover, eu sou arquiteto. Esta é uma casa de 50 metros quadrados que eu construí em Camburi, construí e executei em Camburi. E ela poderia ter sido executada com o nosso negócio. Nosso negócio é Casa de Madeira. O sistema construtivo, ele se insere num movimento de... cultural internacional chamado Slow Design, ou seja, produtos executados com a cultura local e regional. Não são produtos globalizados. O produto básico é um tijolão produzido com madeira chamada aproveitamento. O aproveitamento são peças fora de padrão de produtos comerciais, que em geral são queimados. Ou queimados no pátio, pelas serrarias, ou queimados, caso eles tenham uma necessidade de energia. Temos as vigas, que são compostas com esses materiais. E temos também os forros e pisos, todos pré-moldados e pré-fabricados. Então, a casa seria completamente produzida em oficina. A nossa casa de madeira significa abrigo na natureza e abrigo do homem nas suas horas de intimidade, nas horas de maior relaxamento. A empresa vai fornecer os serviços completos, ou seja, ela vai projetar essa arquitetura, ela vai projetar todos os projetos complementares, estruturais, hidráulicos, elétricos, órgãos públicos, e vai fazer o gerenciamento. Ela detém o conhecimento e ela vai ter parceiros que são produtores desses componentes. E nós vamos estar próximos a todas estas áreas de produção para fazer a gestão correta desse produto. Todas estas casas são casas que poderiam ter sido feitas com esse sistema. Se nós formos examinar este projeto, por exemplo, ele só tem uma cara de casa de madeira, mas internamente ele não é feito em madeira, ele tem estruturas metálicas e não. O nosso sistema é completamente produzido com madeiras tropicais. O local básico dessas nossas casas é o estado de São Paulo. O litoral, o campo e a montanha são os locais significativos desse nosso mercado. E os condomínios residenciais, próximos a São Paulo, ou essas grandes cidades em volta de São Paulo, Campinas, etc. O centro escolhido para a nossa base é Taubaté. O Brasil, especialmente as regiões produtoras de matéria-prima, serão abordadas em seguida. Isso quer dizer, a nossa matéria-prima vai vir de manejo florestal certificado com selos FSC. E aí vem do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Por que esse caminho? Poderia vir do Grupo Orça, no Jari, mas naquela região lá nós encontramos só o Grupo Orça. Então, achamos que inicialmente era melhor aproveitar esse manejo vindo desses lugares. A Europa é o segundo, é a terceira etapa da nossa ação, especialmente a França e a Espanha, onde as casas de madeira crescem 10% ao ano. O sistema permite grandes variedades de estilo. Quando eu falei do tijolão, é porque justamente eu tenho já uma superfície acabada interna e externa. Portanto, se vocês estiverem na cabeça de todo mundo, tem a imagem de uma casa de madeira que é um chalé. Não é verdade? É o chalé tradicional com pilares e madeirinhas horizontais sobrepostas. Bem, nesse sistema, não, eu posso ter tanto essa solução da direita quanto da esquerda. E, na verdade, a linguagem arquitetônica é muito mais ampla. O público-alvo é o que busca residência em madeira. Quer dizer, nós não queremos competir com qualquer residência. E que valoriza o conforto, a maciez e o aconchego da madeira. A madeira é essa produzida com alta qualidade técnica e estética, que se orgulha de preservar a natureza. Esse é o tipo de público. Não quero outro. Todos esses requisitos estão crescendo no mundo moderno. Nós começamos com as casas de acampamentos, de grandes obras, como Ilha Solteira, por exemplo, em 68, 69. E, desde 83, a cultura produtiva da empresa tem feito parcerias com grupos italianos, especialmente, onde ela aprendeu a lidar com a madeira maciça. Os europeus trabalham muito melhor a madeira do que a gente, infelizmente. Um amigo meu da construtora Ita disse que o Brasil levou 500 anos para exportar...